É bem-vindo para estar amanhã também. Mas nesta última conversa do dia de hoje, de sábado, nós convidámos o Francisco Louçã para ele estar connosco e por isso eu gostaria que nós pudéssemos dar as boas-vindas da mesma maneira que temos feito com os outros, aplaudindo e vamos conversar um pouco com ele. Comigo vai estar a Adolai também nesta conversa. Vamos dar-lhe as boas-vindas então. Podia ser mais natural sentar-se mais à esquerda, mas... Eu dispus-me a isso. Como o Francisco sentir melhor, sentir bem ao centro, ao centro poderemos conversar. A primeira pergunta é uma pergunta bem simples e que, de algum modo, serve também de boa-vinda, que é... É a primeira vez que o Francisco Louçã está numa igreja protestante? Não. É a primeira vez que estou numa igreja batista, mas já estive, ou por interesse de visitar igrejas e conhecê-las, eu estudei em Inglaterra. E vivi numa pequena cidade histórica, ao Pé de Brighton, e perto da minha casa havia... Eu tinha sempre que atravessar o terreno de uma igreja protestante. Havia uma coisa que me encantava, havia um pequeno cemitério na igreja, havia uma coisa que me encantava, é a diferença entre o caráter, pacífico, enfim, que cria paz. E os cemitérios horrorosos que estão associados ao culto católico, à tradição de considerar a morte na igreja católica, me parecem sempre coisas absolutamente horríveis, assustadoras, tenebrosas. E eu gostava muito de passar por ali, de entrar na igreja naturalmente e de outras também. Se calhar, mesmo que não seja necessariamente, por enquanto, a experiência do Francisco, mas pode ser uma boa maneira para convidar as pessoas a ponderar o protestantismo. É que no cemitério os lugares podem ser... Depois de mortos, talvez nos sintamos melhor. Se o Francisco tivesse de resumir um pouco o seu caminho de estudante, de profissional, na política, como é que o conseguiria fazer brevemente? Qual foi o seu percurso? Essa é uma questão muito difícil. Havia um amigo meu que era jornalista e que numa fase da sua vida teve lá um conflito com o jornal e obrigaram-me a fazer obituários. É um castigo, porque ele não conhecia as pessoas, o que é que havia de dizer sobre aquela pessoa, foi um empresário, foi uma senhora, mas, enfim, é uma coisa que verdadeiramente não tem que se inscrever. As pessoas conhecem, não conhecem, enfim, não tem tanto interesse. E ele depois, com alguma filosofia da vida, dizia, sabes, eu posso resumir agora a minha vida, nasci e hei de morrer. E, portanto, se essa resposta lhe servir, acho que dá. O resto é o que as pessoas conhecem, enfim, e outras partes que não são tão conhecidas, mas me importam também pouco, porque a vida de toda a gente é muito complexa. E eu fui estudante no tempo da ditadura, opus-me à ditadura com muita gente, muitos deles com muito mais sabedoria do que eu, e depois vivi com intensidade os anos a seguir, e, bom, cá estamos há 40 e tal anos, não é? Cá estamos todos, os que já temos essa idade, vejo aqui algumas e alguns, com muito gosto, outros mais novos também. E, pronto, e foi a história de Portugal, e atravessei esse período com imenso gosto, gosto da minha gente, gosto da minha comunidade, gosto do meu país, sinto estas dificuldades enormes que temos sofrido, os últimos anos foram horrorosos, acho eu, porque ouvir um primeiro-ministro dizer que é preciso empobrecer Portugal é uma coisa que me magoa tão profundamente, porque é desprezo pelos mais velhos, é desprezo pelos mais pobres. Creio que houve alguma mudança, não exageremos, houve alguma mudança, acho que pode haver muito mais, acho que tem que haver muito mais, acho que o país tem que se encontrar de outra forma. Olhamos à nossa volta e assustamos-nos, o que é que é a União Europeia hoje, o que é que é o Donald Trump nos Estados Unidos, quer dizer, o que é que se está a passar, as guerras, a Correia do Norte, enfim, coisas que são da ordem da irracionalidade, da violência pura, da destruição pura, mas vivo isso como porventura todos os que aqui estamos, com angústia, com preocupação, com intensidade, mais posso dizer. Desse tempo em Inglaterra, quais são algumas das coisas que mais marcaram o Francisco e que estudou lá? Eu fui para a Inglaterra para fazer o doutoramento e eu não estive muito tempo lá, eu fiz em pouco tempo, porque devia fazer em pouco tempo, tive um ano e meio. Estive no sul de Inglaterra, enfim, para quem conhece, porventura pessoas aqui que conheçam, há algumas variações de Inglaterra, eu não conheço muito, conheço Londres, há algumas outras cidades, Oxford, Cambridge e tal, e um pouco melhor o sul, mas não conheço a Escócia, que me dizem que é fabuloso, estive no país de Gales, mas, portanto, conheço pouco, e, portanto, não tenho grandes comparações, mas sei que o tempo é melhor, o clima é mais moderado, e, para mim, foi uma enorme surpresa, porque eu esperava dos ingleses aquela imagem que nós temos, aquele preconceito, gente muito fria, muito distante, as pessoas que quando se encontram nunca se tocam, porque isso é uma coisa que é ofensivo, e encontrei um grupo extraordinário. Era uma universidade um bocadinho especial, uma universidade mais nova, de gente muito generosa, muito cosmopolita, muitos brasileiros, chineses, norte-americanos, europeus, muita abertura intelectual, muito interesse académico, um grande centro de investigação, talvez isso também me desse alguma particularidade, portanto, gente muito curiosa com os outros, porque o pior que há na nossa vida, não sei se compartilharam esta ideia, mas é, nós podemos encontrar pessoas muito formadas, pouco formadas, muito cultas, pouco cultas, o José Saramago dizia que a pessoa mais culta que ele conheceu era o avô, que era analfabeto, portanto, podemos encontrar pessoas com níveis muito diferentes na sua vida, mas quando uma pessoa não tem curiosidade, pelos outros, interesse pelos outros, vale muito pouco, vale muito pouco, pessoas com muito correi na barriga, e aquela gente era o contrário, e, portanto, foi apaixonante para mim, bom, depois, há as grandes bibliotecas, tudo é em língua inglesa, como, enfim, suponho que não dou notícia nenhuma a ninguém, não é? Qualquer investigação científica, hoje, o latim do século XXI é o inglês, e, portanto, já só se fala em inglês, e, portanto, isso criava também uma facilidade neste contacto. Fazendo um bocadinho um rewind para esses tempos estudantis debaixo da ditadura, é muito curioso ver o seu percurso e a maneira como o Francisco disse até uma vez numa entrevista que não tendo... A religião não teve nenhum papel na sua vida, mas a Igreja Católica teve um papel muito específico na sua vida, através do Padre Max, do Padre Armindo, pessoas muito importantes para si, que o formaram também. E, então, como é que esse rapaz que não teve nenhum contacto, assim, com a religião dentro do seio da família, não foi batizado, não é? Que era hábito ser, dá por si na Capela do Rato a ser preso juntamente com cristãos. Como é que, então, é esse relacionamento entre o Francisco, jovem, já ativamente envolvido na causa anti-ditadura? Como é que é isso? Como é que isso se dá? Porquê essa proximidade? Quer dizer, na vida há coisas... Eu não sei se o nosso destino está escrito em algum lugar, mas nós vamos fazendo o nosso caminho e, por vezes, encontramos, cruzamos com pessoas. Eu, de facto, não tenho nenhuma relação de proximidade com a religião. Os meus avós não eram... não tinham nenhuma religião, os meus pais também não. vivi sempre numa família que viveu com muita distância. de gnosticismo ou de ateísmo mesmo? Não, somos ateus, não acreditamos que exista Deus. Enfim, não falo por todos, mas imagina... Minha avó era muito religiosa. Sim? A minha avó... Materna ou paterna? Paterna. Minha avó paterna. Uma senhora encantadora, era professora primária, o seu marido não, portanto, o meu avô não, mas a minha avó era e nós vivíamos isso com muita naturalidade. Ela ensinou-nos o Pai Nosso e nós sabíamos. Mas, enfim, não frequentávamos nenhuma igreja, não fazia parte do nosso universo de referências. Mas a ideia de que... Há algumas ideias que são comuns ao pensamento dos nossos tempos, ou seja, que é preciso cuidar dos outros, que é preciso respeitar os outros, que é preciso reconhecer o seu pensamento, isso para mim foi sempre muito, muito importante. Pode... É um ponto de contato com todas as igrejas que são tolerantes, que são abertas. Quando eu era... Quando estava no ensino secundário... No mesmo liceu que eu, aliás, descobri que somos... Ah, sim? Padre António Vieira. Eu entrei no ano em que o liceu foi formado, que é muito recente, não é? Muito recente. Há 50 anos. Há 50 anos. Muito recente. Mas tinha acabado de ser formado, portanto, nos anos 60 e poucos. E eu e o meu irmão mais velho fomos para lá no primeiro ano. E, portanto, era uma coisa um bocadinho diferente. O reitor era horroroso. Era um fascista, insuportável. Tratava os alunos como se fossem animais. Enfim, como... Tentou expulsá-los e tudo, não é? Quando fizeram a tal greve. Tentou expulsar-nos, quando fizemos uma greve. Os professores não deixaram, o que também já diz alguma coisa, não é? Portanto, o conselho da escola não permitiu a nossa expulsão. Mas um dos meus amigos mais próximos era o... Era e é o Miguel de Itónio Pereira, que é filho de um grande senhor da história portuguesa. Nun de Itónio Pereira era um dos grandes arquitetos portugueses e que morreu agora, no ano passado. E que era um cristão muito empenhado. Muito empenhado. No fim da sua vida, ele afastou-se muito da Igreja Católica. Mas ele começou... A família de Itónio Pereira era uma família muito próxima do salazarismo. E ele, como outros, começou em jovem muito salazarista. Muito próximo da ditadura. Mas foi-se afastando, creio eu, por causa da sua concepção cristã. Por não suportar a guerra, por não suportar a violência, por não suportar a opressão, por não suportar a falta de liberdade de expressão. E isso deu-lhe um sentimento, e o sentimento de comunidade. Ou seja, a proximidade de pessoas. Nós exprimimos-nos com os outros. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém pode ser feliz sozinho. Em nenhuma circunstância. E, portanto, encontrar-se com os outros fez dele um grande ativista na defesa dos presos políticos e na organização de iniciativas de comunidades cristãs que, em igrejas, muitas vezes, com algum conflito com a hierarquia da Igreja Católica, tomavam iniciativas. A Capela do Rato foi uma delas. E, portanto, ele soube que a Capela do Rato, aqui bem perto, aliás, ia ser ocupada na noite da passagem do ano de 1972. Ia ser o Dia Mundial da Paz. Era o Dia Mundial da Paz. O Papa Paulo VI declarou que o Rio de Janeiro iria ser. E, portanto, um grupo de cristãos juntou-se, mais ou menos combinado com os padres da Igreja, que, enfim, não quiseram expô-los de forma que eles afastaram-se. Disseram, agora, a seguir à missa, nós ficaremos aqui em oração e em conversa. E assim ficaram. E a Igreja ficou de portas abertas. Não sei se conhecem a Capela do Rato, mas é uma capela pequenina. É mais pequena do que esta, com um formato um bocadinho diferente. É mais pequena do que a vossa Igreja. Mas juntou-se imensa gente. Porquê? Porque, repare... Bom, Lisboa é uma cidade pequena. Nós sabemos tudo. Na nossa altura também se sabia tudo. E a ideia de que havia um espaço na cidade em que se podia falar livremente da guerra... Reparem, o que é que isso significava? Eu tinha 16 anos. Tinha acabado de fazer 16 anos. Mas, daqui a dois anos, ou mais tarde, conforme a universidade, mas teria que ir para a guerra. E todos os jovens, todos os miúdos, tinham que ir para a guerra. E nós sabíamos que era uma guerra. Quer dizer, sabíamos a quantidade de famílias em que já tinham voltado os caixões. Em que as pessoas morriam. Sabíamos do absurdo que era uma guerra que Portugal tinha que perder. Sabíamos do isolamento da ditadura. Sabíamos do que era absurdo não se poder discutir estes assuntos. Eu tinha estado na Guiné. O meu pai era militar. E tinha estado na Guiné um tempo antes. Nós, na cidade da Guiné, ouvíamos os canhões à noite. Portanto, a cidade estava cercada. E, portanto, dizeram-nos que a guerra tinha alguma solução. Não tinha. Quer dizer, a capital de uma das províncias ultramarinas, os soldados portugueses não podiam sair, senão de avião ou de barco. Não podiam sair. Estavam cercados por uma tropa fandanga. Por uma tropa fraca. De milicianos, de guerrilha. Mas a gente defendia a sua terra. E, portanto, isto tinha um sentimento muito forte. Era muito forte. E isso foi a razão da Capela do Rato. Onde passaram pessoas extraordinárias. O Francisco Sousa Tavares, o pai de Miguel Sousa Tavares, que era um homem encantador. Era um advogado sedutor, monárquico, simpatiquíssimo, brilhante, zangava-se com toda a gente. E lá estava ele, no meio daquilo, aquela conversa. Pessoas que eu conhecia, como Miguel de Itónio Pereira, o Nuno de Itónio Pereira, o Luís Moita, que tinha sido padre, que, enfim, era, suponho que ainda é, católico, cristão, mas que tinha um papel muito importante nestes movimentos da paz. Tudo pessoas mais velhas do que eu. O Francisco Pereira de Moura, que foi mais tarde o meu professor na faculdade, e que era uma pessoa fascinante, talvez um dos mais importantes economistas da história portuguesa. Um homem de uma dedicação, de uma candura, de uma abertura. Tinha sido procurador na Câmara Corporativa. Tinha sido também salazarista. Também se tinha afastado do Salazar. Tinha sido expulso da Universidade. Foi uma das pessoas que foi expulsa por Salazar, porque não permitia que houvesse oposição. Portanto, encontravam-se essas pessoas que estavam ali a dizer o que pensavam. Reparem que era uma sala onde as pessoas podiam dizer o que pensavam. Podiam cantar, podiam exprimir os seus pontos de vista. Isto era um sopro de liberdade tão forte na cidade de Lisboa, que marcou muito. A ditadura hesitou muito sobre o que devia fazer. Aliás, o cardeal não queria que a polícia entrasse, porque era um pretexto, era um precedente. A polícia não podia entrar, nem pode entrar numa igreja, porque é um local de culto, sem autorização da própria igreja. E ele tinha que dar a autorização para a polícia ir lá. E ele não queria, porque sabia o preço que isso tinha para ele. Já era o António Ribeiro, já não era o velho amigo de Salazar, Sergeira. Mas ele não queria. Ao fim de um dia, mais de 24 horas, ele acabou por aceitar. A polícia entrou, prendeu 160 pessoas e levou 16 para Caxias. Eu fiquei lá alguns dias só. Na verdade, só a partir do mês anterior é que já podia ser legalmente presa, embora a ditadura não tivesse grande cuidado dessas coisas. Os outros ficaram mais tempo. Alguns até ao 25 de Abril, que foi um ano e meio depois. E esses já com histórias de tortura e de maltrato, não é? Sim, houve maus tratos, como havia muitas vezes nestas presórias. No seu caso, até ficava mal a ditadura prender um miúdo de 16 anos. Era completamente absurdo. Mas é pelo absurdo também que as ditaduras caem, se calhar, não é? É a sua grande fragilidade. Avançando um pouco, uma das coisas que tem sido concluída nos últimos tempos, quer quando pensamos em Portugal, na política portuguesa, quer na política internacional, é que, e também por causa da internet, é que a maneira das pessoas conversarem está a ficar mais complicada. Há uma grande polarização. Claro que Portugal, em comparação com outros países, não está assim tão mal. E digo isto, por exemplo, para alguém que visita os Estados Unidos, é difícil conversar sobre política atualmente. Mesmo no Brasil, de outra maneira, também é difícil conversar sobre política. Nós não estamos, provavelmente, numa polarização tão grande, mas ainda assim ela é sentida e, de alguma maneira, a internet acaba por contribuir um pouco para ela. Nesse sentido, o Francisco acredita que ainda é possível pessoas com perspetivas políticas tão diferentes continuarem a conversar com civilização, com elevação. Nos últimos anos, de alguma maneira, o Francisco tem sido uma pessoa também a conversar com pessoas que têm perspetivas bastante diferentes. Como é que olha para este momento? Acha que ele é pior? Acha que ele é mais difícil? O que é que o inspira a continuar a conversar com pessoas que não concordam necessariamente com as convicções que o Francisco tem? Sabe, quando nós pensamos na meteorologia, tendemos a dizer sempre que este verão foi o pior de todos, o inverno foi o mais frio de todos, o verão foi o mais seco, e às vezes é, às vezes tem piorado, isto, enfim, estamos com 30 graus em meados de outubro, entendamos, podemos gostar do calor, mas sabemos o que isto vai significar para a agricultura e para outras coisas, portanto, há coisas estranhas que se passam, mas é verdade também que nós olhamos mais para o tempo mais próximo e não vemos bem o tempo mais longe. E, portanto, a comparação dos tempos de dificuldade, eu sou sempre muito prudente. Houve momentos muito difíceis. A ditadura é um tempo horroroso. Vivemos um tempo de grande esperança, o José Afonso dizia os anos de esperança foram os melhores anos da minha vida, e eu percebo porque é que ele dizia isso, enfim, uma grande figura da cultura portuguesa. Depois vivemos anos mais complicados, eu, enfim, durante algum tempo estive tanto em Portugal como no Brasil, passei por ditaduras, fui preso na Argentina, pela polícia argentina no tempo da ditadura argentina, estive no Chile, na clandestinidade, estive no Paraguai, portanto, conheci coisas terríveis, conheci pessoas extraordinárias. No Chile, as reuniões que eu tinha eram em igrejas, porque as igrejas eram, o que permitia alguma proteção às pessoas que podiam entrar sem que os esbirros da ditadura percebessem. Era um santuário mesmo, nesse sentido mesmo. Eram santuários e era mais disfarçado. Sim, sim. E os padres que eu conheci, sacerdotes que eu conheci, tiveram um papel notável desse ponto de vista. Absolutamente corajoso, alguns morreram, alguns que eu conheci morreram depois, mas que se ofereciam às pessoas, que as ajudavam a poder encontrar-se e poder falar dos seus que tinham desaparecido. Enfim, coisas extraordinárias. Portanto, são tempos difíceis. Depois, há esta normalização, há esta evolução, tudo parecia que ia correr bem e, de repente, nós olhamos à nossa volta e isto não é muito simples. Há tempos eu discutia, justamente como pessoa tem ideias muito diferentes da minha, ele é muito europeísta, eu sou muito desconfiado do que a União Europeia nos tem feito. E eu dizia-lhe, não sei se tenho razão ou não, mas eu dizia-lhe, olha, há um ano tudo ia correr bem. Não ia. A Hillary Clinton ia ganhar. Há um ano. Não era? Alain Giupé ia ganhar as presidenciais francesas. O Cameron ia ganhar o referendo inglês sobre o Brexit. O Renzi ia ganhar o referendo italiano. sistematicamente tudo o que aconteceu para pior aconteceu mesmo. Era impossível, aconteceu tudo o impossível. Portanto, as coisas são complicadas. E essa é mais uma razão para nós falarmos com pessoas que tenham ideias diferentes. Eu devo dizer que tenho muito respeito por que pessoas sejam coerentes. Muito respeito. Eu, quando saí do Parlamento, ao fim de uns anos, achei que havia tempo para mais. Tenho muita pena de jovens, muitos jovens que acham que a sua carreira se faz nas jotas dos partidos e depois no Parlamento e ficam ali a vida toda. As pessoas têm que ter uma profissão. São muito melhores na política se souberem mais e se forem mais dados aos outros. Mas também vos devo dizer, quando saí, e disse porque pensava mesmo que tinha encontrado pessoas em todas as bancadas do Partido Comunista, naturalmente na minha bancada, mas do Partido Comunista ao CDS, passando pelo PS e pelo BSD, que eram coerentes e que eu respeitava muito por isso. E respeito. Há pessoas que não respeito muito. porque um dia é uma coisa e o outro dia é outra. É muito pelos interesses, são contra as autostradas, mas se a moto em Gila os contratar já são a favor das autostradas. Fico com franqueza. Eu essas coisas, não, não, isso não é o meu mundo, não tenho interesse nenhum por isso. Agora, quando eu trabalhei com o João Carvinho, com a Manuela Ferreira Leite, com o Bagão Félix, alguns dos quais são pessoas de que fui adversário político. A Manuela Ferreira Leite foi ministra das Finanças, que eu discuti muito com ela. Aliás, tive sempre uma relação cordial com ela, mas tínhamos pontos de vista muito diferentes, naturalmente. O Bagão Félix foi ministro das Finanças da direita, do CDS, mas quando nos juntámos para ter uma reflexão em comum sobre a dívida portuguesa, não só foi fácil fazê-lo, porque havia uma preocupação, nós não estamos a resolver as nossas diferenças sobre a vida, não estamos a fingir que não temos diferentes problemas, mas estamos a olhar se é possível ter uma palavra em comum sobre uma coisa que nos preocupa. E foi fácil fazê-lo. E eu acho que isso é muito importante. Como sabem, eu fiz parte na fundação do Bloco de Esquerda com o Miguel Portas, ele morreu, e no tempo da sua doença e da sua morte, eu tive muito mais contato com a sua família, com a mãe dele, que é mulher de direita, uma extraordinária senhora, e com o irmão, o Paulo Portas, que é de quem fui sempre adversário político, mas com quem que eu percebi que tinha não só uma grande amizade pelo irmão, e vice-versa, o Miguel gostava muito do Paulo, como tinha uma proximidade, que era um bocadinho mais do que só ser de família. Às vezes, família, família conta sempre, mas às vezes as pessoas não são muito próximas, ou afastaram-se ao longo da vida, eles sentam diferentes, imaginem, um de esquerda, outro de direita, o que aquilo devia dar de discussões, um católico, outro ateu, enfim, tudo era diferente neles, os estilos eram todos diferentes, e eles gostavam mesmo um do outro. E, portanto, foi, nós tivemos que tratar de muitos assuntos, como imagina, pela dificuldade da doença, depois na morte, e eu percebi que essa amizade era muito sincera e muito profunda, e isso é importante, e eu gostei muito que isso acontecesse, e mantemos-nos em contacto ao longo deste tempo, Paulo Portas, entretanto, também deixou o centro da atividade política, não é? Acho que fez bem. E, pronto, mantemos-nos em contacto. Portanto, isto para dizer que é natural que pessoas diferentes se encontrem ao longo da vida, é natural que assim seja. E acho que, é o mesmo que eu estava a dizer ao princípio, a curiosidade faz isso, curiosidade que é um sentido de interesse, quer dizer, eu quero saber o que é que aquelas pessoas têm a dizer. E estas conversas são importantes. A internet é um mundo horroroso, porque se nós virmos bons artigos e boas opiniões e debates abertos que dão mais informação, se olhamos para as caixas de comentários, são cloacas, permitem-me que vos diga, é lixo puro. Até ficamos a pensar, se não são pessoas que talvez sejam cordiais, que talvez sejam cordatas, que de certeza que tratam bem os seus filhos, mas que usando o anonimato se tornam bestas, tornam-se bestas. o insulto é a forma normal de comunicação nas caixas de comentários na internet. E, portanto, quer dizer que, de repente, abrindo uma possibilidade de termos mais conversas, estamos a liquidá-la. E isso é o aspecto dos Estados Unidos. Portanto, porque é que foi tão fácil manipular redes sociais, promover mentiras, calúnias? Ainda hoje, há muita gente que está convencida que a Hillary Clinton e o diretor de campanha da Hillary Clinton prendiam crianças para as assassinar. Porque isto correu massivamente durante a campanha. Chegou a haver um homem que apareceu da arma de metralhadora à porta de um diner, de um restaurante, porque a internet tinha dito que o diretor de campanha da Hillary Clinton tinha sequestrado uma criança naquele restaurante. E aparece o homem de metralhadora no restaurante, toda a gente assustada, o que é que se passa? Ninguém percebeu o que se passava. É porque a internet lhe tinha dito. Portanto, pode haver as coisas mais estrambólicas, mais extraviadas por causa de não haver critérios elementares de ponderação neste contexto. E isso é perigoso para a democracia. Até que ponto é que, por outro lado, a idade, a maturidade também contribui para isso. Eu entrei para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em 1995 e lembro-me do Francisco Irlá ainda no saudoso tempo do PSR. Ainda não era Bloco de Esquerda. Isto já foi há alguns anos. Só para termos a ideia das latitudes da Nova naquela altura, uma pessoa que se dissesse do PS era vista quase como fascista na Nova. O ambiente era... O PSR tinha na altura a Associação de Estudantes e quando o PS ganhou foi visto como uma espécie de queda de Roma. E eu lembro de ouvir o Francisco nessa altura. Não quero cometer nenhuma desilegância, mas hoje parece-me também, passados 20 anos, parece que a capacidade também que o Francisco tem de conversar com pessoas muitas vezes noutra latitude radicalmente oposta à política eventualmente pode ter aumentado. Pode ser uma visão superficial da minha parte lembrando-me aquelas reuniões calorosas lá na Nova onde o Francisco esteve. Mas não sei, será justo pensar assim ou não necessariamente a maturidade ajuda, não necessariamente o que é que o Francisco acha? Bem, ninguém é bom juiz de si próprio, não é? Isso é evidente, serve para mim, serve para todos. Não sei, admito que sim, certamente que as ideias mudam ao longo do tempo e ainda bem que os anos nos podem ajudar a que algumas ideias mudem. Ainda bem que sim, que se adquire maturidade, talvez haja essa oportunidade. Talvez haja essa oportunidade. Eu conheço pessoas que são muito maduras aos 20 anos e conheço pessoas que são muito infantis aos 80. Agora, é verdade que em geral a experiência da vida ajuda e ajuda-nos a confrontar-nos com mais pessoas diferentes, a passar por experiências profissionais diferentes, a ensinar alunos em gerações sucessivas, é claro que sim. E portanto, admito que hoje também a função que tenho é diferente. Não sou, fui empenhadamente com muito gosto, não me arrependo absolutamente de nada, mas fui dirigente partidário e empenhado na formação do Bloco de Esquerda e antes o PSR, como diz, o Bloco de Esquerda é uma coisa já bastante diferente, participei muito em debates muito calorosos, enfim, olho hoje para alguns adversários e para o caminho que eles tiveram, alguns bem e outros mal, mas enfim, a vida é o que é e isso faz parte de mim, portanto, é evidente que era uma posição mais confrontacional do que uma posição em que não tenho uma participação da mesma forma e olho, portanto, com um pouco mais de distância para os acontecimentos, não tenho nenhum stress, não tenho que estar todos os fins de semana a fazer 500 ou 1000 quilómetros, que era o que fazia durante quase 15 anos e portanto, posso vir aqui à Igreja Batista a falar calmamente, não vou correr para lá nenhum a seguir, vou encontrar as minhas netas que estão em casa, porque uma está doente e vou lá estar um bocadinho com elas e portanto, é uma vida mais tranquila. Agora, há uma intensidade um bocadinho diferente, posso escrever mais, posso dedicar mais à investigação, pude voltar a congressos científicos, tanto a um trabalho como economista, como professor universitário, que eu, aliás, nunca deixei de ser, continuei sempre a dar aulas, mas pela mesma razão que tinha dito, não acho que é preciso ter uma profissão, mas claro que agora posso me dedicar muito mais a isso e outras atividades e nisso também se aprende. Eu acho que na vida se aprende sempre, acho que na vida se aprende sempre. O tal aspecto da curiosidade, nós sabemos tão pouco, sabemos tão pouco. Há um filme do Woody Allen, talvez se lembrem, em que há um sujeito muito emporoado, muito, daqueles que têm o rei na barriga, um académico, aliás, não é difícil encontrar um académico, e há uma pessoa relativamente simples que lhe pergunta, está a escrever um livro, claro que estou. Então, o que é o seu livro? Bem, é sobre tudo. Ah, então é como a enciclopédia britânica. Imagina, a resposta a partir daí já não interessa. Portanto, pessoas que pensam que são a enciclopédia britânica, ou a luz ao brasileiro, ou outra coisa, coitados deles. Nós sabemos pouco, nós sabemos pouco, e o que a vida nos dá é esse encanto, não é? Portanto, é poder ler, aprender, conhecer, ser puxados pela mão por crianças, aprender com os nossos pais, enfim, viver com outras pessoas, isso eu tenho tido sorte. Aquilo que já ficou evidente da conversa que já temos tido até agora, e também de outras conversas que li consigo, é que a questão dos relacionamentos é muito importante, e chega mesmo a dizer que na política os relacionamentos são mesmo, digamos assim, a base de todas as coisas, mas quando é que, e sabendo que até tem pessoas na família, lá está, noutro, noutro extremo ideológico, não é? Ou quase, noutro extremo, quando é que a ideologia se torna tão importante, tão escrita na pedra, que o relacionamento não pode ter supremacia sobre isso? Eu bem percebia que tinha de ter a maldade de falar do meu primo que foi ministro das finanças. Ainda hoje estamos a tentar recuperar do que ele foi fazendo, é verdade. Não, não, está à vontade, as coisas são como são, não há nenhum segredo de família que eu esteja a revelar desse ponto de vista. Aliás, ele é um bocadinho mais novo do que eu, e passava muitas vezes férias com os meus pais, com a minha família, e portanto, brincámos muito em crianças, e mantivemos muita relação. É verdade, depois ele foi para uma universidade muito diferente da minha, e portanto, afastámos alguma coisa, e não tínhamos uma relação muito, muito próxima, e depois ele foi para ministro, eu bem o aconselhei que não aceitasse, e bem adivinhei o que vinha por aí, porque ia prejudicar o nome da família, de alguma forma. Mas, repare, acho que são duas dimensões um bocadinho diferentes. A ideologia, quer dizer, o que é a ideologia? Bom, são as ideias que as pessoas têm, não é? Quer dizer, eu só desconfio das pessoas que me dizem que não têm ideologia, não é? Como aquelas pessoas dizem, ah, eu não quero nada com a política. Eu lamento muito, quer dizer, quem não quer nada com a política, a política quer com eles, quem vota é político, quem não vota, não vota por razões políticas, e portanto é político. Não há nenhuma forma de nós evitarmos aquilo que é o espaço público, que é o espaço da democracia, não é o espaço da deliberação. Nós, em família, organizamos atividades que são políticas, são formas de poder, são relações de poder. Quando ensinamos alguma coisa a uma criança a falar ou a brincar ou o que seja, é uma relação de poder. Ela depois vai se tornando mais igualitária, não é? De que modo é igualitária? Quem tem crianças pequeninas sabe bem, e os mais velhos lembram-se como é que isso era. Mas tudo isso são formas de organização social. Não são bem ideológicas, mas a ideologia, a palavra ideologia foi inventada pelo Napoleão Bonaparte como uma ofensa. Os ideólogos eram os aldrabões, era a gente que prejudicava o país. Era totalmente pejorativo. Depois ganhou uma outra dimensão, mas tem ainda uma coisinha estranha, não é? A ideologia é uma coisa à parte das ideias comuns. Ora, não há nenhuma diferença. As ideias são ideias. Quem tem alguma ideia sobre a religião, sobre o mundo, sobre os procedimentos que devemos ter uns com os outros, sobre as regras que devemos seguir, isso são ideias. Portanto, pode-se chamar ideologia. E eu creio que as ideias mais abertas são aquelas que prosseguem objetivos, que procuram objetivos, que o reconhecem explicitamente, que os enunciam e que fazem da sua presença no espaço público uma forma normal de conversa, de disputa, de procura de resultados, de alcançar resultados. e isso significa que há coisas que são excluídas. Os procedimentos de violência entre homens e mulheres, de violência em relação aos idosos, de desprezo em relação às crianças, de racismo em relação a pessoas que tenham uma cor diferente ou uma história diferente da nossa. Tudo isso tem que ser excluído porque, e é uma exclusão ideológica, em certa medida, nós temos que criar o espaço mais abrangente possível, porque a nossa sociedade tem que ser grande em si própria e que possa afastar essas formas de menorização e de amesquinhamento. Agora, isso pode criar dificuldades com as pessoas? Não vejo porque possa criá-lo, não vejo porque o deva fazer. Acho que pode haver relações próximas de grande cumplicidade e de grande amizade e de cooperação e de apoio mútuo em pessoas que podem ter ideias diferentes. Portanto, não acho que haja nenhuma razão para que assim seja, a não ser que possamos considerar que essa pessoa está tão distante do nosso mundo porque é um homem que trata mal a mulher ou por qualquer razão desse tipo. E isso, para mim, há fronteiras desse tipo no comportamento que uns temos em relação aos outros. Com a imperfeição que isto representa. porque nós nunca sabemos tudo das histórias uns dos outros, nunca sabemos tudo de nós próprios, nunca sabemos como é que reagiremos perante situações difíceis, algumas que não tenhamos vivido, não sabemos bem como reagimos perante a dor, não sabemos bem como reagimos perante a morte, não sabemos bem como reagimos perante a surpresa. E, portanto, a vida é uma descoberta permanente. E isso, se o soubermos, talvez possamos dar um pequeno passo para sermos melhores. Nós queremos dar a oportunidade a que as perguntas que tenham possam ser apresentadas. A Bárbara vai passar e, então, nos papelinhos que têm à frente, se querem colocar alguma pergunta, por favor, coloquem no prato que a Bárbara traz na mão. Não podemos dar resposta a todas, porque o nosso tempo é limitado, mas, ainda assim, queremos dar essa oportunidade. Francisco, teve essa ligação com a capela do rato ao catolicismo, vamos dizer, mais progressista na altura. É fácil, não querendo, não tendo uma convicção religiosa, é fácil olhar para o cristianismo de uma maneira que, sendo distante, mas que permita, ainda assim, dizer, são boas coisas. acho que estas características do cristianismo são boas. Bom, essas pessoas que eu encontrei e que atuavam como atuavam por serem cristãos, por se reconhecerem como cristãos e por obrigação cristã e por gosto do que faziam, eram pessoas extraordinárias. E conheci outros, aliás, referiu-se o padre Max, que depois foi assassinado em 1976 por uma rede bombista, foi meu professor, era o primeiro ano que ele dava aulas, tinha vinte e poucos anos, portanto, na verdade, tinha mais oito ou nove anos do que os miúdos a quem ele dava aulas. Era uma pessoa encantadora, deslumbrante, entusiasta. Bom, porque é que eu tive padres? Porque a aula de religião e moral era obrigatória, não é? Portanto, não havia dispensa, como passou a haver depois, depois houve grandes alterações, como se lembrarão, mas na altura era obrigatória e eu assistia às aulas. Assistia com gosto, aliás, porque tive professores notáveis, nem toda a gente teve essa sorte, porque havia alguns em que as aulas eram catecismo e catecismo é tornar obrigatório para crianças uma religião oficial de Estado, que é a pior coisa que se pode fazer. Aliás, deve afastar muitas pessoas da religião, obrigá-las não por convicção ou não por gosto, mas por força. Mas eu tive pessoas extraordinárias, o padre Arminda que se referiu, que ainda é meu amigo, fez 75 anos há pouco tempo e eu fui comemorar com ele e o padre Max e que foram pessoas não só que ajudaram muito, como fizeram coisas, fomos construir um centro social no Ribatejo, fomos passear para trás dos montes, fizemos coisas notáveis. Carreguei alguns baldes. devem ter pesado mais na minha memória do que na verdade, porque tinha 12 anos, carregar um balde de cimento com 12 anos não se deve carregar muito. Não, imagine que não, ou que o balde não fosse muito cheio, porque não seria assim. Mas, portanto, eu acho que isso tinha que ver com serem cristãos. É claro que eu admito que noutras, eu nessa altura, por exemplo, o padre Armindo sugeriu-me que lesse o Lao Tse, ou seja, o budismo zen. E eu li com gosto, aliás, porque acho que é uma filosofia curiosa, interessante, e, portanto, percebi que havia quem numa religião, sendo, aliás, sacerdote dessa religião, não tinha interesse suficiente para perceber que os enunciados de Deus podem ser muito variados e que pessoas se podem aproximar de ideias que ele levava muito a peito de formas diferentes e por caminhos diferentes. Isso também foi uma lição de tolerância. E, por exemplo, no convívio com o texto, com o texto bíblico, claro que isso dependerá sempre, naturalmente, da própria vontade da pessoa, mas, na experiência do Francisco, há algum relato bíblico, por exemplo, que adquira mais importância ou algum tipo de inspiração, mesmo tendo em conta que é um texto sagrado de uma religião que não professa? Eu, nessa altura, li muito pouco a Bíblia. Nenhum deles me forçou a ler a Bíblia, nenhum deles insistiu particularmente nisso, inteligentemente, porque perceberam que podíamos ter muito mais coisas em comum na vida do que propriamente por texto. Li mais tarde, não li a Bíblia toda, há textos que eu detesto, o Apocalipse, há textos que eu acho encantadores, o Génesis, e há textos que eu, mais tarde, e alguns outros, e não sendo um conhecedor, portanto, perdoar-me-ão isso, todos os que estão aqui porventura serão conhecedores muito mais profundos do que eu, e portanto, não me quero comparar convosco, mais tarde também, li alguns outros textos por uma razão um pouco diferente, o texto do Velho Testamento, o Deuteronómio, alguns outros, porque talvez, se alguém tiver presente esses textos, lembrar-se, há que são textos muito concentrados sobre um problema que eu tenho tratado num âmbito diferente, que é o problema da dívida, digamos, o enunciado bíblico da festa do jubileu, que é a festa de comemoração da anulação das dívidas, ou, perdão, das dívidas, ou, e o Deuteronómio, que insiste muito sobre por que razão é que, digamos, no saber das comunidades tribais, do qual emana a experiência que é registada no Velho Testamento, por que razão é que se anulavam as dívidas, porque elas evidentemente significavam a escravização das pessoas, escravização dos camponeses pobres que se tinham endividado e não podendo pagar a dívida ficavam escravos do Senhor e por isso, por isso, eu acho que isso é de uma beleza extraordinária, é sabedoria, é sabedoria histórica, é a percepção de que as sociedades não podem ser desequilibradas e, portanto, eu li mais tarde, um amigo meu que é cristão, o José Manuel Pureza, levou-me para esses textos, tu não conheces, mas tudo o que estás a dizer está tudo na Bíblia, bom, se está tudo na Bíblia, eu vou ler a Bíblia e, portanto, é verdade que essa parte pelo menos está toda na Bíblia. Então, vou escolher aqui uma das quatro. O Jornal de Negócios diz que o Francisco Loussin é o trigésimo nono mais poderoso. Sente-se poderoso e o poder atrai-o? Isso é uma vingança do Jornal de Negócios. Negócios, ainda por cima. Bem, eles põem alguns critérios que é fortuna, muito pouco, permanência, muito grande, porque já tenho alguns anos e o 25 de Abril já foi há 45 anos, influência, depois de tudo isso é muito subjetivo. Bom, é porventura por ter sido eleito para o Conselho de Estado, que, como sabem, é um Conselho que não tem poder deliberativo, portanto, não tem poder, a não ser que se declarasse uma guerra ou que o Presidente quisesse dissolver o Parlamento. São os únicos casos em que o Conselho de Estado tem poder. Caso contrário, são conversas interessantíssimas, o Presidente lá retira as suas conclusões, mas eu não posso dizer que tenho nenhum poder sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Como já sabem, ninguém tem poder sobre Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele faz a festa e deita os foguetes e, portanto, está tudo resolvido. Ninguém tem poder sobre ele. Portanto, acho que é um exagero do Jornal de Negócios. Então, mais de 90% da população mundial acredita em alguma forma de Deus. Tem curiosidade de entender as razões que estão na origem deste facto? Eu acho que é um facto cultural marcadíssimo, sendo que há religiões que toleram outras percepções religiosas ou percepções culturais e há as que não o fazem. E essas criam, aliás, culturas perigosas. mas a ideia, digamos, as ideias de Deus ou de vários deuses ou de um único Deus são muito presentes, como é dito na pergunta que eu agradeço. Vou-vos contar uma história sobre a forma como eu entendi isso. A certa altura eu fiz um... Eu creio que disse isso uma vez, não sei se é muito público ou não, mas tive uma discussão com o Padre Armindo. Eu tinha 13 anos. Sim, porque eu faço anos numa altura, portanto, eu estava no nono ano de escolaridade com essa idade, portanto, estava um ano avançado porque eu fiz a escola primária em três anos por razões das viagens da minha família, portanto, entrei um ano mais cedo no liceu. Mas isto, porque nessa altura eu estava a ler um texto do... que creio que o meu irmão me tinha dado, um texto do Freud. O Freud escreveu dois livros sobre a religião. O Freud era contrário às religiões, como sabem, era ateu. Um livro chama-se O Totem e Tabu e outro é O Futuro de uma Ilusão. E eu li esses livros, são livrinhos muito pequenos, e fiz um resumo escrito para dar ao Padre Armindo para ver como é que ele reagia. Porque o livro, basicamente, é a explicação do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da visão do Freud, sobre porquê que a ideia de Deus foi criada. No fundo, ele diz, bom, havia muitos deuses, porquê? Porque era a trovoada, porque era a fertilidade, ou seja, eram as causas naturais difíceis, que eram interpretadas como deuses, e depois havia muitos deuses, e depois concentra-se num que é o Totem, que é o Pai. Aliás, algumas religiões enunciam no mesmo assim, como o Pai. Bom, e ele explica isto do ponto de vista psicanalístico, da psicanálise, poucos os detalhes, mas enfim, veem mais ou menos a história. Eu achei que isto era interessante e entreguei ao Padre Armindo para eu perceber o que é que ele me dizia, portanto, porque, sendo ele um defensor, e aliás crente da religião cristã, como é que ele interpretava esta coisa. Bom, infelizmente ele não escreveu a sua resposta, então eu tenho a minha resposta escrita, não sei a resposta dele, portanto tenha a memória do que ele me disse. Ele reagiu com muita elegância, com muito interesse, e discutimos então porque é que a ideia religiosa é muito importante. E basicamente o que ele me dizia era, bom, há uma crença, há uma crença numa transcendência, que chamamos Deus, a que ele chama Deus, e, portanto, que é uma representação das qualidades humanas, ou da qualidade que nós reconhecemos num ser superior, e pronto, era o argumento que ele me dava. E eu respeito isso. O Francisco não ficou muito longe de Jesus, que também teve uma discussão com os mestres, só que um ano mais cedo. O Francisco foi com 13, ele foi com 12. Lá tem. Ele é certamente mais precoce do que eu. mas foi ainda pior tratado lá pelos vendilhões do templo, como sabem. Nós queremos agradecer ao Francisco, é verdade que é a única ousadia que nós tomamos, honrando mesmo o facto de convidarmos, quando convidamos pessoas para virem cá, mesmo que não tenham fé, é verdade que é o único tipo de imposição religiosa que nós fazemos questão de praticar, e nunca avisamos antes, portanto, eu sei que é um modo de desonestidade da nossa parte, mas é que a única coisa que queremos é, no final da conversa, apenas fazer uma pequena oração em que agradecemos a Deus pela presença dos nossos convidados, e por isso gostaríamos, eu não nego, eu não nego, que há uma parte muito vaidosa em mim, em que eu vou querer dizer que orei pelo Francisco Loussard, mas não quero fazer com vaidade, mas em gratidão. Por isso, convidava todos apenas a podermos ter um momento de oração. Deus Pai, nós agradecemos porque Tu nos juntas aqui, e acreditamos que juntas até aqueles que podem não acreditar em Ti, e sobretudo com esses queremos imitar-te a Ti, Deus Pai, que enviaste o Filho e queremos imitar Jesus. Obrigado pela presença de todos esta tarde, e em particular pelo Francisco Loussard, conosco, que Tu possas abençoar ele e a sua família, obrigado pelo exemplo de algo que ele nos deu, e que nós possamos também imitá-lo sendo cordiais e fraternos até com aqueles que não concordam connosco. E ajuda-nos assim a dar um bom exemplo cívico na nossa cidade, no nosso país também. Nós pedimos e agradecemos todas estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O vosso aplauso para o Francisco Loussard. Temos apenas um período de 5 minutos de intervalo e dentro de 5 minutos vamos receber a Selma o Amus que vai fechar o nosso dia com um período musical. Não será um período muito longo, portanto, mexam nas vossas agendas para poderem ficar a assistir a este pequeno concerto da Selma. Até já. Obrigado. Obrigado.